E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu quero que vocês foram aliens baseados em heróis da DC. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E lembrando aqui que todas essas foram feitas aí pelo The Hawk Down, vou deixar o link aí na descrição pra vocês conferirem mais o trabalho do cara. Ele tem um arte aí bem da hora, parece aí o estilo do Will Mike, tá ligado? E acreditei que seriam aliens que seriam usados pelo Ben 10.000. Mas vamos lá, começando pelo Knightmare. O Knightmare, ele é baseado aí no Batman e ele é uma morte de DNA Donutrix de um Wainian do planeta Kavana. Com poderes de habilidades, ele tem aí o Genius Level Intellect, que basicamente ele pode ser um homem que faz a maioria das pessoas ficarem aterrorizadas com ele. Ele é mais um alien inteligentão, que ele rivalizaria com seres superiores como o Cerebro Chassianos, especialmente os Galvanianos. Ele também pode se converter em sombra, na ausência da luz, ele pode se fundir, se tornando completamente uma sombra. Ele é uma das espécies mais temidas da galáxia, a sua essência natural pode fazer ele parecer mais assustador do que ele já é. Compartimento de cinto, tipo o Batman, tem o cinto lá de mil utilidades. E também tem visão noturna. Com fraqueza, ele é fraca à luz do sol, é lógico que ele é um alien baseado em escuridão e fraca ao sol. Vontade indomável de inimigos com força de vontade autossuficiente podem ser imunes ao seu estímulo do medo. Seres racionais que não tem nem mente, nem emoções, são imunes ao seu incentivo ao medo. Ou seja, acredito que o Joker daria um bom trabalho para esse book Nightmare, porque basicamente, literalmente é Batman vs Coringa. Femazone. A Femazone, ela é interessante porque ela é baseada aí na Mulher Maravilha e a espécie dela é exclusivamente feminina. Aí você pensa, oxe, aí o Ben é macho e vai virar... Não, não pode não, isso aí tá errado. Não, galera, não, galera. Porque o Derek J. White já falou que o Ben poderia sim virar uma espécie exclusivamente feminina, só que ele tem que se adaptar ali, tá ligado? Ao novo gênero, então, daria sim. Ou seja, é como se o B10B virasse uma trap. Então, vocês que estão aí pagando pau pra Femazone, se ligarem que é o B10B aí, tá ligado? Cuidado não. Ela é um macho DNA da espécie Amastican do planeta Genkan. Ela tem força aprimorada, é fisicamente poderosa o suficiente pra erguer um tanque carregado e jogar ali um campo de futebol. Tem durabilidade aprimorada, tem velocidade aprimorada, tem o tempo de reação aprimorada sendo, né, tem mais reflexo ali do que o humano normal, tem regeneração, voo. Também tem uma habilidade bem legal que é o Metal Limb Shapeshift. Seus membros são físicos com material de metal líquido, permitindo que ela crie armas e escudos pra batalha, que nem tá mostrando aí na imagem, bem da hora essa habilidade. Também mexe em combate, a sua biologia alienígena natural, ela torna uma lutadora nata. Também tem projeção sônica, ao bater os seus aparelhos, ela cria uma projeção sônica. Indução da verdade. Igual aí a Mulher Maravilha que tem o laço da verdade, no caso dela ela tem uma cauda que pode envolver os inimigos, e quando embrulhados ele é obrigado a falar a verdade. Com fraquezas. Tá, eu falei aí da indução da verdade, só que inimigos com força de vontade alta o suficiente podem ser imunes à cauda dela. Igual a fraqueza lá do Nightmare, que se o inimigo tiver força de vontade suficiente pode resistir ao medo, porque o medo que ele cria não é um medo assim tão poderoso quanto o medo que o espantoide, por exemplo, cria, entendeu? Ela também aflaca o magnetismo, também tem limite de durabilidade, embora ela seja muito durável, as forças tradicionais de violência física podem enfraquecê-la. Com força física o suficiente ela pode ser derrubada. Ultra Prime, no caso desse aqui, ele já é um Arya, né? Um Kryptoniano aí de Krypton, eu não preciso nem falar, mas um Kryptoniano já é poderoso, imagina no ápice da espécie. E tem aí o voo, força aprimorada, velocidade aprimorada, que já rivalizou aí com o Flash. Tem invulnerabilidade, visões múltiplas, né? Visão de raio-x, visão de calor. Também tem a audição aprimorada, ele pode ouvir um ruído silencioso a quilômetros de distância com clareza perfeita. E também tem sobrevivência no espaço e, é claro, o sopro congelante. Com fraqueza, a Kryptonita, né? Tá ligado aí o Superman e a Kryptonita. A radiação do Sol Vermelho, enquanto os sóis amarres concedem a ele seus poderes, os sóis vermelhos fazem o contrário, tiram seus poderes e enfraquecem ele. A magia, a maioria das formas de magia podem afetá-lo. E assim como a Femazon, ele também tem limite de durabilidade. Embora ele seja muito durável, as forças tradicionais de violência física podem enfraquecê-lo. Com força física o suficiente, ele pode ser derrubado. Emerald Arker, né? Eu prefiro chamar ele de Arqueiro Esmeralda. Ele é baseado aí no Arqueiro Verde. Ele é uma mostrinha de um Vério do planeta Kuala. Como poderiza habilidade, ele tem aí a criação de arma. É como se ele tivesse um arco e flecha ali natural do próprio corpo dele. Porque a estrutura óssea do Arqueiro Esmeralda permite gerar constantemente o arco e flecha com armamento. Seus espinhos também possuem formas de energia únicas que permitem que suas flechas explodam, magnetizem, eletrocutem e causam choques sônicos inimigos. É como se tivesse armas naturais, armas biológicas. Precisão. Sua visão é tão fina que ele pode atirar em qualquer alvo com precisão perfeita de qualquer distância. Visão telescópica. Sua visão pode se estender por cidades para uma pontaria perfeita. Picos afiados. Seus picos podem gerar constantemente para cortar até aço. Fraquezas. Opinências combinadas. Inímigos com menos nível de habilidade podem enfraquecê-lo em combate. Aparência humanoide. Sua anatomia é essa mania de um humano. Portanto, ele pode ser derrotado com um potência mais poderoso e maior do que ele. Vamos agora para o Coronel Construct. Baseado aí no Lanterna Verde. Ele é uma amostra de DNA de um Spectrum do planeta Aor. E tem as suas construções de luz dura, que nem o Lanterna Verde. A diferença é que o Lanterna Verde tem um anel alheio para criar as construções. Já o Coronel Construct, ele pode gerar de qualquer parte do corpo dele. Das mãos, dos pés, da bunda, da cabeça. Ele também pode voar. Ele tem durabilidade aprimorada, sobrevivido no espaço. E se você for ver aí os poderes do Lanterna Verde, ele pode voltar no tempo. É interessante isso falar. Fraquezas. Ele é fraca com a amarela, que é uma fraqueza que é engraçada. Por causa que o Lanterna Verde tinha, antigamente. Que é uma fraqueza ridícula. Só que hoje em dia ele não tem. Ela foi mantida aí para o Coronel Construct. Porque, cara, é chegar a ser engraçado. Ele não poder usar os poderes dele contra algo amarelo. Porque o Batman, ele derrotou o Lanterna Verde uma vez só. Colocando um lugar todo de amarela. Aí o Lanterna Verde pode fazer. Não, tá ligado? É uma fraqueza ridícula. E também é fraco as vibrações sônicas. As altas vibrações sônicas podem estilhaçar o vidro dos construtos. Então, é engraçado porque ele é mais um alien aí que é fracar o som. Pô, cara! De novo, cara! E por último, mas não menos importante, temos o Fastlane baseado no Flash. Entre esse cara, o XR8 e o acelerado. Não sei quem ganharia uma corrida. Mas eu aposto no Fastlane. Comenta aí quem você acha que ganharia uma corrida. Ele é uma mostrênia de um Gresha do planeta Gustônia. Com poderes e habilidades, ele tem a velocidade aprimorada. Ele pode correr em velocidades incrivelmente altas. Deixando pra trás um rastro e um raio azul sempre que ele corre. Ou seja, ele é baseado não no Flash da série, mas no Flash dos filmes. Que tem um raio azul não amarelo. E aquilo ali serve pra representar o elo entre ele e a força de aceleração. Por isso que ele tem esse raio aí. E o XR8 acelerado não tem. Porque ele não tem elo com força de aceleração. Sua velocidade concede aí uma quantidade enorme de energia elétrica disparando raios enquanto ele corre. Perfuração dimensional. Ao vibrar na frequência da luz, ele é capaz de fazer peças em outras dimensões. Mas requer muita concentração. Manipulação do tempo. No auge do seu poder, ele é capaz de ranger a corrente do tempo e viajar no tempo. Mas isso consome muita energia e deixa inconsciente ao fazê-lo. No caso, ele pode aí bagunçar a timeline que nem o Flash faz lá na série dele. Com fraqueza, ele é fraco aí ao frio extremo. Gelo e congelamento podem retardar tremendamente. Superfície escorregada. E é semelhante ao XR8. A velocidade do Fastlane não funciona em todas as superfícies como gelo ou adesivos fósseis que podem retardar. Só que é assim. No caso do XR8, o Ben 10.000, ele conseguiu correr rápido o suficiente pra atravessar ali um adesivo forte. E não ficou preso. Mas o Ken, ele ficou preso por causa que ele não correu tão rápido. Então, vai depender aí da velocidade dele. Desse livrar da fraqueza. Controle da velocidade. Se o Fastlane for muito rápido, o ímpeto o dominará. E fará com que ele seja incapaz de virar as direções também. É tipo a fraqueza do acelerado que se ele correr rápido demais, ele não vai conseguir controlar. E outra pessoa pode se aproveitar disso. Como o S. George se aproveitou, né? Ele usou a velocidade dele contra ele mesmo. Ele foi lá, botou o punho dele e o acelerado caiu. Entendeu? Só que no caso do Fastlane, como ele tem aí a força da aceleração, ele pode burlar essa fraqueza. Por quê? Porque se ele correr muito rápido, ele pode facilmente ali dominar vibrando pra não bater contra a parede. Tá ligado? Ele vai vibrar e não vai bater em nada, entendeu? Por causa que ele tem aí a força da aceleração. E o XR8, ele tem fricção. Por isso que mesmo em alta velocidade, ele consegue frear ali. Já o acelerado dele não tem nada, entendeu? Não tem nem força de aceleração, nem fricção. Por isso que se ele correr muito rápido, ele não consegue parar. Ele vai bater na parede, vai cair, entendeu? Aí no caso do Fastlane, ele vai conseguir se livrar dessa fraqueza. Mas é basicamente isso. Pra vocês terem gostado aí dos heróis aí da Liga da Justiça. Pra você deixar muito like, eu posso fazer uma parte 2. E até mesmo eu posso fazer o usar ele aí da Marvel. Imagina aí, galera. Tribunal Vivo, Nome Tricks. Consentido, viu? Consentido. O Ed vai elaborar uma explicação aí pra fazer o sentido do Tribunal Vivo da Nome Tricks. Beleza? Então deixa muito, muito like mesmo. E hashtag rumo aos 70 mil. Deixa aquele like aqui no canal. Não se esqueça de me seguir lá no Twitter. Ativa o sininho. Falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.